Também um grande defensor da escatologia bíblica, principalmente a visão pré-tribulacionista. Essa guerra que está tendo em Israel, ela aponta para o fim dos tempos mesmo, ou para o arrebatamento da igreja, ou é simplesmente uma briga de família que sempre houve, de fato sempre houve essa guerra? Qual é a sua visão? Está apontando para um arrebatamento, para a vinda de Cristo, ou é algo natural para o Oriente Médio? Então, essa guerra de Israel, eu não diria que é uma guerra atípica. Israel já enfrentou muitos combates semelhantes a esse. O Hamas, que é esse grupo que a mídia nega que seja um grupo terrorista, isso por conta da ONU, que não entende que ele é um grupo terrorista, assim como também Erdogan, que é o presidente da Turquia, que faz parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está envolvido, por exemplo, um bloco europeu, países europeus, inclusive também no Ocidente você tem os Estados Unidos, que faz parte da OTAN, Inglaterra e tantos outros países que estão ali, da Europa. Esse Hamas, que é, na verdade, um grupo terrorista, porque o que eles fizeram ali, que fazem, é um grupo terrorista, né, de terrorista. Eles são patrocinados por uma grande potência também militar, que é o Irã. O Irã nada mais é do que a antiga péssia. E o antissemitismo, o que é um antissemitismo? É aqueles que têm ódio aos descendentes de Shem. Quem é Shem? Um dos filhos de Noé. Noé teve três filhos, Shem, Ham e Yafet, ou Sem, Cam, ou Cão e Jafé. Os semitas deram origem aos hebreus, que hoje estão lá na terra de Israel, né, estão lá na terra de Israel. O antissemitismo, que é esse ódio aos judeus, ele não começa no Egito, ele começa na Pérsia. E começa com um homem chamado, que diga-se de passagem, muito parecido com Hamas. Ele é Ramã. Ramã. Ali, o objetivo de Ramã não era apenas se vingar de Mordechai ou Mardoqueu. Não. Ele, por conta de Mardoqueu, criou ódio aos judeus. Mas não era um simples ódio. Um ódio que envolvia a obliteração da raça, da nação judaica, de onde viria o Mashiach. Então, Satanás, através de Ramã, queria apagar a linhagem messiânica. Porque o Mashiach já havia sido prometido em Gênesis 3, 14. E Satanás, durante todo o tempo, procurou o Seifar. E ali ele viu uma oportunidade de acabar com os descendentes de Judá. Eliminá-lo. Porque ali eram os judeus que foram para a Babilônia e acabaram, consequentemente, estando ali na região da Pérsia. Ele queria acabar com tudo. Esse mesmo espírito, ele continua no mundo. Continua no mundo. essa obliteração da raça, esse ódio aos judeus. As mídias estão aí, falando contra os judeus. Muitas. Dá uma versão totalmente parcial. Nunca chamam o Hamas de terrorista. Mas apenas como na época de Yasser Arafat, que foi um grande líder ali da Palestina, que criou a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. E aí eles querem dizer que esses grupos estão simplesmente reagindo a algo que Israel fez contra eles. Olha, isso aí é todo um discurso, chama-se narrativa. Isso que na guerra, a primeira narrativa que é morta é a narrativa da verdade. Tem um padre aqui no Brasil que está colocando Israel como terrorista. Pois é. Esse é um antissemitismo. É um antissemita. Então o que ocorre? Para você ver, já houve essa intenção de acabar com Israel. Mas deixa eu ler um texto aqui. Sim. Que esse propósito, ele não terá êxodo. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo. Está aqui em Jeremias, capítulo de número 31. Deixa eu ver aqui. Jeremias 31. Olha só que interessante aqui. Versículo 35 em diante. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Iavete Sevaot. Se se desviarem, olha só a condicional, a conjunção condicional. Se se desviarem estas ordenanças e diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim. O dia que apagar a luz do sol, aleluia, olha, me arrepia. É forte. Meu Deus. O dia que as estrelas deixarem de brilhar, eles deixarão de ser uma nação diante de mim. Tremendo demais. Não tem como. Pode o inferno inteiro se levantar, os demônios. Não é só o Irã, não. Rússia, China, Líbia, Iêmen, Síria, Turquia, todos esses países, o mundo inteiro, porque haverá um tempo em que o mundo inteiro se levantará contra Israel. E está aqui. É profético isso no período da grande tribulação. Vamos ler? Olha só. Zacarias, capítulo de número 12, versículos 8 a 10. O próprio Deus levará as nações à batalha contra Israel para o vale de Meguido, para o vale do Armagedon. Para discipliná-los, para purificá-los, em cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Há uma profecia. 70 semanas estão ordenadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essa revelação veio pela oração de Daniel, buscando a solução para a profecia do profeta Irmiarro, que é Jeremias, no capítulo 25, versículo de número 11, onde o Senhor profetizou esse cativeiro como represália pela desobediência por conta dos 70 anos sabáticos que eles desrespeitaram. Então, aqui, no capítulo 12 de Zacarias, versículos 8 a 10. Gente, isso vai longe. Está escrito assim, naquele dia, essa expressão naquele dia tem a ver com a grande tribulação. Isso aqui é repetido. Aqui é repetido por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 21 e versículo 29. E aqui, ela se repete muitas vezes, principalmente aqui no capítulo 12. Mas vamos aqui do 8 ao 10. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. O Senhor! Não é os Estados Unidos que depois também se voltarão contra. Inclusive, Joe Biden já está ali meio, né, um pezinho em cima do muro em relação a Israel, querendo coordenar a maneira como Israel vai se revidar do ataque que ele sofreu. Isso animando alguns grupos opositores. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar naquele dia, será como Davi. É só ver quem foi Davi. O que tropeçar o mais fraco será igual Davi. E a casa de Davi será como Deus. Como anjo, como Malahia, vê diante deles. E acontecerá naquele dia, de novo, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Eu procurarei destruir. Eu procurarei destruir. E a casa de Davi será mais fracoadão. E aí E aí Eu pego. Vamos lá